Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a Lava E Seca Panasonic 12kg lavando uma carga de roupas no programa Espumativa. Vamos lá! Bom pessoal, então agora eu vou lavar uma carga de roupas claras aqui na Lava E Seca Panasonic 12kg. Essa carga é composta por 13 camisetas que eu já estou colocando aqui na Lava E Seca. São camisetas e camisas polo. E tem também uma bermuda que eu vou colocar agora. Para lavar essas camisetas, pessoal, eu vou usar esse sabão líquido aqui, o SA8 Liquid da Amway. Ele é um detergente líquido concentrado para roupas, ele é importado. Ele é vendido aqui no Brasil no site da Amway, amway.com.br ou nas lojas de showroom da marca. Aqui em São Paulo tem algumas, tem uma na BRM, foi inclusive onde eu comprei. Ele rende aproximadamente 50 lavagens, ele é altamente eficiente, altamente concentrado. Ele é caro, mas para quem está disposto a investir o preço, vale super a pena. Eu vou usar ele e vou usar um dos meus amaciantes favoritos, que é o Comfort Concentrado, lírio branco e bergamota. Vou usar ele, com ele é garantido que minhas roupas vão ficar super macias e perfumadas. Vou abrir então o dispenser. Vou fechar aqui a travinha para sabão líquido. Vou colocar primeiro o amaciante. Vou dosar uma tampa do amaciante, vou colocar aqui. E vou dosar aqui uma tampa do sabão líquido Amway, SA8. Vou despejar aqui no compartimento para sabão líquido. Olha lá, ele já começou a escorrer. Vou até fechar logo a gaveta. E vou então programar a máquina para lavar. Eu vou ligar a máquina. Para lavar essas roupas pessoal, vou selecionar o ciclo espumativa, porque eu quero conhecer o funcionamento dele. Aqui no painel, duração aproximada de 59 minutos, o tempo estimado, temperatura da água 40 graus e centrifugação 800 RPM. Esse é o padrão do programa. Eu vou fuçar para ver o que dá para a gente mudar. Olha lá, temperatura da água fria aumentou para 1 hora e 28. Aí o tempo de lavagem. Ou 40 graus e 59 minutos. Aqui em centrifugação, ela aceita até 1400 RPM. Ou não centrifugar, eu vou deixar em 1800. Aqui em função pessoal, pré-lavagem ela aceita, lavagem extra ela aceita, aumenta o tempo de lavagem. Lavagem rápida ela aceita, que diminui o tempo de lavagem. Aqui enxágue extra ela aceita. E aqui o antivincos, ela também aceita. Então eu vou só fazer um teste, vou selecionar lavagem extra. Toca em selecionar para confirmar. Ficou confirmado aqui lavagem extra. E eu quero também o enxágue extra. Então olha aí, ficou selecionado lavagem extra, enxágue extra. Se eu desistir de uma dessas funções, eu vou até ela e toco em selecionar. Olha lá, saiu aqui a marcação, ela não está mais selecionada. Mas eu quero ela sim, vou deixar aí lavagem extra, enxágue extra. E agora então eu vou apertar início e pausa para a máquina iniciar a lavagem. E agora eu vou apertar início e pausa para a máquina. E agora eu vou apertar início e pausa para a máquina. E agora eu vou apertar início e pausa para a máquina. Ela fez uma pesagem e só agora ela está iniciando a entrada de água. Que eu esqueci de comentar no início do vídeo, pessoal, que esse sabão que eu estou usando, que eu mostrei para vocês, né? O SA8 Liquid aqui, da Amway, ele é um sabão HE, embora o fabricante não informe isso, né? Então ele é um sabão de alta eficiência e baixa espuma. Eu selecionei o programa espuma ativa, porque eu quero ver o funcionamento dele, mas dificilmente vai formar em alguma espuma, porque esse sabão não forma espuma. E agora eu vou apertar, porque esse sabão é um sabão de alta eficiência e baixa espuma. E agora eu vou apertar. 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 Olha aí, pessoal, a gente está conhecendo junto o funcionamento aí da lavagem e seca Panasonic no programa espuma ativa. Então já deu para ver o que ela faz para formar espuma, né? Ela faz aí uma lavagem centrífuga, vamos dizer assim. E agora eu vou apertar. 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 Tchau, tchau. 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 Pessoal, vocês viram que mesmo quando ela girou o cesto em alta velocidade, ela formou um pouco a espuma graças a esse sabão S8. Então vou mostrar pra vocês o pouquinho só de espuma que ele tá formando. Olha aqui. Só umas bolinhas escorrendo no vidro e quando a máquina para fica bem pouquinho espuma aqui na borracha. Deixa ela parar pra vocês verem. Olha lá. Ele é fantástico pra front-load, assim como o Tide. Tchau. 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 É, pessoal, esse barulho insuportável de avião não foi. Dá lava e segue. Ela é bem silenciosa. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Pessoal, ela começou a encher, vai fazer o primeiro enxague, ó, o display tá marcando 47 minutos eu gostei, ela não é enrolada no balanceamento e nem na centrifugação intermediária. Foi muito bacana Vou mostrar pra vocês Ela coloca uma quantidade legal de água no enxágue Ela coloca uma quantidade de água no enxágue Ela coloca uma quantidade legal de água no enxágue Ela coloca uma quantidade legal de água no enxágue Obrigado. Obrigado. Bom pessoal, ela iniciou a drenagem do primeiro enxágue, eu volto quando ela estiver fazendo o último enxágue. Obrigado. 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 Bom pessoal, ela iniciou a drenagem do último enxágue, terceiro e último enxágue e o display está marcando 11 minutos. Olha aí. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Bom, pessoal. Sei que muita gente vai perguntar. Ela não é Direct Drive. Ela tem correia. Já mostrei, inclusive, no vídeo de unboxing aqui da Lava e Seca mas ela usa um motor de alta tecnologia assim como as lavadoras Samsung usam elas tem correia mas tem motor de alta tecnologia a lavadora Electrolux Front Load tem motor de alta tecnologia e usa correia não é porque o motor utiliza a correia que obrigatoriamente ele é um motor de escova convencional ele pode ter uma alta tecnologia mas não ser conectado direto no tambor da máquina e aí Bom pessoal, fim do ciclo. Embora os sons dela lembrem muito a Midea e o cesto também seja idêntico, mas o funcionamento é bem diferente da Midea. Então ela tem aí o som parecido e tudo mais porque essas peças podem ter sido compradas do mesmo fornecedor que forneceu pra lavar e seca dar uma ideia. Afinal todas elas são fabricadas na China, mas não é a mesma máquina. Isso eu posso garantir pra vocês. Vou pegar só uma camiseta, elas não tinham sujeira pesada. Nossa, deliciosamente perfumada graças a esse confort. Olha aí. Super bem centrifugada e super cheirosa. Bom pessoal, então é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube pra você sempre receber notificação quando eu postar vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!